Primeira vez, primeira vez aqui, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso Estamos aqui, Senhor, mais um dia para poder estar convido com o Teu propósito Estamos aqui reunidos, meu Pai, que o Senhor venha nos dar força, venha nos dar motivação Para que a gente possa realizar um treino maravilhoso, um treino que seja... E que o Senhor possa estar nos dando todo o livramento de acidentes, todo o mal E que se cumpra, Senhor, que o propósito que a gente venha fazer é a cruz a vida Em nome do Seu Filho Amado, Jesus Cristo, amém, amém Bom, eu fui no Almaty, eu falei, velho, eu vou ter que pegar esse top 3 para cima Porque, para voltar com medo, fazendo dieta, não volta não Já vou garantir que vai pagar do ano que vem, irmão Primeira vez, primeira vez aqui, irmão Muito bom, velho, muita variedade, velho Chegar para o Meiraz Loucura, muita informação, irmão Tá doido Muita coisa, velho Você, apesar de ter viajado bastante, até que você está num aspecto bom assim, né? É, a gente fez a avaliação, né? Mais cedo aí com o Cruz E o físico não reteve, perdi dois quilos na viagem Na verdade, a viagem foi cansativa, né? Quebrado demais Parece que ele estava viajando para a Índia Que foi muito cansado Chegou Mais um dia para poder estar cumprindo com o teu propósito Estamos aqui reunidos, meu Pai Que o Senhor venha nos dar força Venha nos dar motivação Para que a gente possa realizar um treino maravilhoso Um treino que seja bem... Um treino que seja bem... Bem sinistro, né? Do jeito que a gente consegue treinar E que o Senhor possa estar nos dando todo o livramento de acidentes Todo o mal E que se cumpra, Senhor O propósito que a gente venha fazer aqui nos Estados Unidos Isso Em nome do Seu Filho Amado e do Senhor Cristo Amém Amém Vamos nessa Bora Que coisa 7 8 9 Bora 6 Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Boa Agora quando o Vini acabar Eu acho melhor pra frente Que boa 2 4 5 6 7 5 E 1 Ok Tira Ok Vai dropar agora Ok Vai dropar agora 2 4 4 5 6 Só mais duas Mais uma Tira mais duro 4 5 Vai 5 Só 3 assim 2 2 Mais uma Mais uma Ok Ele fez 4 mais 3 drops Bora 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 Aí Isso Aí Tá bem agressivo e controla o retorno Tá Vai em cima Vai em cima 1 2 2 5 1 2 Pega a conexão Em cima Que for 1 2 3 4 4 5 5 6 5 6 6 5 6 9 5 5 6 7 7 10 6 10 10 11 11 9 10 10 12 11 12 13 13 14 15 Vamo 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 Vai Ok guardou Vai 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 Mais uma bordo E guarda Isso Dois Três Vai Quatro Vai Cinco Três dessa Dois Mais uma Boa E também Pra ele poder acompanhar Como é uma finalização De um atleta Entendeu? Já pra ele tendo Uma noção Lembrando que a gente Além de um influenciador Ele é um atleta Muito promissor E uma oportunidade de ele acompanhar a finalização de um atleta Que se Deus quiser vai estar dentro do Top 6 do Olympia É uma oportunidade ímpar De ele entender principalmente A parte mental De um cara faltando cinco dias pro maior show do mundo Entendeu? Então Eu não te chamei só pra você ficar tirando e colocando peso Mas pra você ver O olho do cara Uma vez eu ouvi uma frase Que você vê o cara que vai ser campeão Ou o cara que vai ser finalista Treinando na academia O tipo O cara tá treinando realmente com sangue no olho Todos estão cansados Mas o cara que vai brilhar É o cara que demonstrar a maior vontade agora no treino Você vai ver vários atletas fazendo treino Meia boca Esses caras não vão estar lá no topo Vai estar no topo O cara que estiver disposto a estar caminhando muito próximo da moto Vai estar no topo 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 Bora Três Não perca a conexão, vamos Dois Mais uma Bora, vai Segura, segura, segura Dois Vai, briga, briga, briga Não se entrega, desgraçado Mais uma, só a última Na mão escorregou Tá boa, tá de boa Aquele vídeo o Porto fez na quarta-feira É, já próximo do... Hoje é domingo, então são, cara Três dias de diferença Ele já estava encaixado no clima do país Ele já estava até baixando a água Já estava entrando mais carbo Deu Tenta abrir bem o peito Vai Três Sete Vai Tenta abrir bem o peito E aí Tenta abrir bem o peito Quero Vá 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 Isso! Chegamos na metade Bora, porto Três Dois Vai Mais uma Abce o peito, abce o peito, a melhor de todas Boa É isso aí, meu irmão Muito bom E aí, próximo Já foi? Já era E mais uma? Não Relaxa O negócio tá bom Eu sei, vai pra casa, descansa Tá muito bom Por isso mesmo Precisa melhorar a estraga, né? Não, não, mãe É aquela parada, né? É que agora você tem que ter Eu tenho que segurar tua onda Você tem que descansar Você viajou ontem É, já foi aceleradão E a gente fez um treino bem pesado hoje, entendeu? É isso mesmo Entendeu Agora é pequenos ajustes Agora o nosso trabalho foi feito Há um ano atrás Agora a gente só tá Pequenos ajustes Entendeu? Faço uma panturrilha, um abdômen Não, hoje não Hoje você só vai pra casa Descansa, dorme Come mais Você fez? É Que agora o meu papel é mais acalmar É Tipo, e se precisar Puxar mais Mas tipo, como ele chegou ontem Uns e meia da noite Tá com duas refeições só Tem mais quatro pra fazer É melhor você descansar Hoje, amanhã é um novo dia E amanhã a gente Faz uma programação normal Tem um treino mais extenso, entendeu? Verdade Mas hoje a gente tem que ser inteligente Hoje Hoje dá um razoadão, velho Que a gente chegou Tipo, só fiz tomar banho e apagar, velho Dormi Aí hoje eu fui fazer as compras Pá Muita coisa na cabeça Então o cara não desgasta muito, né, velho Desprende muita energia Então você Quando você se encaixa realmente na rotina É isso que eu tô falando Quando você se encaixa na rotina Aí você fica Tudo flui Aí o corpo Vai embora Vai embora, velho É isso aí A gente já chegou Bem pra porra, né Muito bom É o toro The Bull of Bahia